Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre placas de vídeo Muita gente tem me mandado mensagem perguntando se eu conheço essa nova marca misteriosa Que desembarcou aqui no Brasil e já está fazendo um tremendo sucesso entre o público Que é a Palette, a galera tem me perguntado, Baltar, o que você acha da Palette? Você já teve uma Palette? Você recomenda a Palette? E o que muita gente não sabe é que a Palette não é misteriosa, nem nova E muito menos está sendo vendida pela primeira vez aqui no Brasil É uma marca, um fabricante antigo, cerca de 2010, 2011, 2012 Se eu não me engano a placa atingiu o patamar de maior fabricante de placas de vídeo do mundo E aqui no Brasil fez bastante sucesso na época do 9500 GT, 9600 GT, 9800 GT Que eram placas que eram recomendadas até pouco tempo atrás GTX 260, eu lembro de placas sendo vendidas na Palette aqui, 580 Que era aquele placão com os fãs abóboras, né? Terrível! Mas era um excelente modelo E a Palette agora está voltando para o mercado brasileiro Eu estou aqui com o modelo RTX 3080 Ti Game Rock OC, a placa dos roqueiros Totalmente diferenciada, com PCB diferenciado Com DR MOS, com alimentação diferenciada Com 3 conectores de 8 pinos, RGB Uma placa top para um chip top da NVIDIA A NVIDIA sempre lança lá o seu chipão, o chip completo Que dessa vez foi o RTX 3090 Que a NVIDIA fez questão de informar para o público Olha, essa placa não é para o mercado game, né? Mas os fabricantes começaram a lançar lá Modelo game, não sei o que lá, game, não sei o que lá E é claro que depois a NVIDIA ia capar e lançar o 3080 Ti Que não é nada mais, nada menos que uma RTX 3090 Com metade da memória principal Ou seja, em vez de ter 24 GB que não são usados para quase nada Em jogos tem 12 GB com 100 MHz a menos nessas memórias E se eu não me engano ali, 8 RT cores e 2 Tensor cores a menos que o 3090 Ou seja, ela é uma RTX 3090 na prática Sendo vendida por um preço muito mais barato Que é claro, não é a realidade aqui do Brasil A gente sabe, mas o mais importante É que a gente tem mais uma marca de qualidade aqui no Brasil A Palette está dando 2 anos de garantia E para quem não sabe, ela fabrica também Marcas como Galaxy, Game Ward, Daytona Que era uma marca muito antiga aqui Que era vendida nessas épocas Nessas placas, nesses modelos que eu falei Que são mais antigos E a PCIES também Que está remarcando as placas da Palette Ou seja, qualidade tem e tem muita E agora está dando 2 anos de garantia Direto com as lojas que você compra aqui no Brasil A Palette dá 3 anos de garantia No mundo você tem 2 anos de garantia aqui Com as lojas e caso acabe sua garantia Você vai ter que fazer esse RMA internacional Eu nunca fiz com a Palette, mas já fiz com outros fabricantes E funcionou perfeitamente Melhor do que no Brasil, quando eu precisei Mas você também tem a segurança De poder lidar direto com a loja que você comprou Aqui vocês sabem que o canal é patrocinado pela Telabyte Que intermediou o recebimento dessa placa Para mim E você comprando, por exemplo, a Palette Usando o link do canal aqui Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso Mas caso você tenha algum problema Eu também posso intermediar Esse bate-papo aí entre você e a Telabyte É só você me mandar uma mensagem lá Se você for Prime no Discord Por e-mail, pelo Instagram Que eu vou fazer de tudo para te ajudar A Palette está vindo com toda a linha da NVIDIA A Palette sempre vendeu as placas da NVIDIA Eu acho que nunca vendeu placas da AMD Pelo menos eu não me lembro Mas pode ser que em algum momento da sua história tenha vendido Mas está vindo com toda a linha das placas da NVIDIA RTX 1650, 1660 É tudo aí, só você procurar Eu vou deixar o link na descrição aqui Da Terabyte Se você comprar o link Você vai estar ajudando o canal E a gente vai dar uma olhada Nesse modelo aqui O modelo dos roqueiros O Game Rock OC 3080 Ti Um chipão A gente vai fazer todos os testes aqui Não no vídeo de hoje, né? No próximo vídeo Que depois eu vou trazer um review Completo Para a galera Sobre a minha experiência De ter um placão desse aqui Que vai ficar com o canal A gente vai fazer live com ela Vai jogar, gravar Fazer a porra toda Rodar game antigo em 8K Rodar LOL em 8K Vamos fazer de tudo Com esse RTX 3080 Ti Que vem para substituir a RTX 2080 Super Que foi enviada aqui pelo canal Então o PC dos sonhos Da Cooler Master Está completasso agora Estava faltando só a placa de vídeo Da nova geração E a Palette com a Terabyte Quebraram esse galho aqui para o canal Vamos lá Para o unboxing Da placa dos roqueiros Palette RTX 3080 Ti Game Rock OC E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque em girando isso dá uma vida útil maior Tem DR-MOS, como eu falei, Dual BIOS Três conectores de energia de oito pinos É um modelo bem robusto, como eu falei antes Vamos abrir aqui Para a gente ver Tá aqui, ó, já dá para ver aqui, cara HDMI, maluco E HDCP Caraca, já dá para ver que é top a parada, né, maluco Já dá para ver que é top a parada, né, maluco Palit graphics Vem aqui um super manual De instruções, caso você queira ler Para você ficar muito mais inteirado Com essa nova marca misteriosa Vem aqui também, ó, muito importante, ó, cara Para você, ó, o conector de RGB E aqui um super adaptador PCI Express Amarelinho para você enfeiar o seu gabinete Tem aqui, olha Isso aqui é interessante É um apoio, né É um apoio para você Acredito que sejam esses apoios, né, eu nunca usei isso Como a minha placa fica de lado Eu também não vou usar Mas é interessante que venha, né, dá para ver que é um modelo Diferenciado Vem aqui com Uns parafusos E agora a gente vai tirar aqui O monstrão da caixa Vamos lá Galera Olha o tamanho Desse Fucking Monster Look at this Olha o tamanho disso Cara, linda Demais a placa, cara Muito maneiro isso aqui É um visual bem diferente, né Do que eu já vi em placas de vídeo As fãs brancas, né, por conta do RGB Para poder passar melhor as luz Tem a logo aqui do Rock'n'Roll Do Twisted Sisters Aqui também Não sei se isso aqui acende Dá para ver que ela é uma placa Porra gorda, né, de roqueiro gordo, né Então a gente tem que ver Quantos slots ela vai ocupar Aí no seu gabinete Dá para ver aqui que são Quase 6 centímetros De espessura Né, é uma placa bem gorda E 30 centímetros 30 centímetros De comprimento Ela tem aqui Os conectores DisplayPort e HDMI São 3 DisplayPort E um HDMI Aqui na parte de cima A gente pode ver Os 3 conectores De energia Ela pode extrair até 450 watts Da tua fonte Dá para ver Que o dissipador dela Também é bem Espesso Tem aqui O conector Para você ligar O RGB Tem mais uma logo aqui Do GameRock Twisted Sisters Com A logo da NVIDIA Cara, a placa é Linda demais Detalhe aqui Cromado E na parte traseira A gente tem aqui O backplate Né De metalzão Né Bonetaço Aqui é vazado Porque o chip Do RTX 3080Ti Ele é menor Então essa parte Aqui é vazada Para que o ar Saia Eu não sei como Vai se comportar No meu gabinete Que ela vai ficar Em pé Claramente Claramente é um design Feito para a placa Ficar deitada Até porque vem A régua ali Para você poder Tomar Qual tem uma placa Que tem Dual BIOS Eu ainda não consegui Achar aqui Onde é o switch Para trocar O Dual BIOS Mais essa parte Aqui da frente Bom galera A placa é Absurdamente Bonita Impecável Acho que Uma das placas Mais bonitas Se não a placa Mais bonita Que eu já vi Na minha frente Tudo muito bem Construído É óbvio que Eu não vou abrir A placa Para a gente ver Como é O PCB Da placa Eu sei que é um PCB Diferenciado Da NVIDIA Não é exatamente Igual ao modelo Founders Mas eu não vou abrir Se você quiser Dá para você encontrar Provavelmente Essa placa aberta Na internet Eu achei a placa Linda 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 Isso aqui parece feio Quando a gente vê Na internet Eu achei meio estranho Quando eu vi Mas vendo aqui Pessoalmente Não é feio não Todos os detalhes Da placa São muito bem cuidados Além de ser Uma placa Muito robusta Você pode até fazer Um overzinho Que falta de energia Não vai ser Um problema Então eu vou fazer Vários testes Primeiro Trazer vídeos Rodando jogos Nessa placa Não coloca aí O que vocês querem ver Se vocês querem ver Emulador Se vocês querem ver Jogos antigos Rodando em 8K Red Dead Redemption O 4K O 2 Coloca tudo Que vocês querem ver E depois que eu trouxer Um vídeo De teste Mostrando A placa funcionando Eu vou fazer um review Completo Sobre a minha experiência De ter Essa placa aqui A Palette É uma marca Muito confiável O maior fabricante De placas de vídeo Do mundo Se você for comprar Qualquer modelo Palette Eu recomendo Que você compre Na Terabyte Que é a loja parceira Aqui do canal Link vai estar aí Na descrição Para você procurar Os produtos lá É só você Entrar no link E comprar Para você ajudar O canal Precisa entrar Pelo link E caso você Venha ter um problema Qualquer problema Você pode entrar Em contato comigo Se você não tiver Conseguindo Sei lá Por algum motivo Falar com a loja Que você comprou Com a Terabyte No caso Você pode entrar Em contato comigo Que eu vou fazer Essa ponte aí Para tentar resolver O seu problema Então como a garantia Da Palette É com a loja Aqui no Brasil É muito importante Que você confie Na loja Que você está comprando Então pessoal Eu vou Ligar A minha Gaming Rock OC E é claro Fazer como todo Bom pesista Botar no Spotify Para ouvir Aquela trilha sonora Incrível Do Twisted Sisters Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Me segue lá no Instagram Me segue lá na Twitch Arroba Louco Baltar Segue a Palette também Que a Palette está com Um perfil agora No Instagram Segue a Terabyte Shop Também no Instagram Se inscreve no canal Dá o like Compartilha É nóis Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.